Se você está na média das pessoas, provavelmente essa seja a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Em vez de ver o dinheiro como algo ruim ou algo que apenas os outros podem ter, devemos vê-lo como uma ferramenta para criar riqueza e alcançar nossos objetivos financeiros de longo prazo. Isso significa desenvolver uma mentalidade não apenas de saúde financeira, mas também de investimento e crescimento, em vez de uma mentalidade de escassez e consumo. Se você quer ser financeiramente livre, elimine pensamentos negativos sobre dinheiro de sua vida. Nada que você rejeitará estará em sua vida. De fato, economizar dinheiro é importante, mas não é a única maneira de melhorar suas finanças e criar riqueza. Em vez de gastar muito tempo tentando encontrar maneiras de economizar pequenas quantidades de dinheiro, aqui e ali é melhor focar em aumentar seus ganhos. Esse foco permitirá que você tenha mais controle sobre suas finanças e oferecerá a oportunidade de alcançar seus objetivos financeiros de forma mais efetiva. Além disso, ao se concentrar em aumentar seus ganhos, você terá mais flexibilidade para lidar com imprevistos e desfrutar da vida sem se preocupar com suas finanças. Milhões de pessoas ao redor do mundo gastam seu tempo procurando maneiras de economizar pequenas quantias de dinheiro. Por exemplo, muitos vão ao supermercado mais distante de sua cidade para economizar alguns dólares ou passam horas caminhando todos os dias para economizar um pouco, sem perceber que todo esse tempo poderia ser usado para criar novas fontes de renda. A maioria das pessoas procura um emprego e o torna sua única fonte de renda. Eles reduzem seus gastos o máximo possível e ainda vivem na pobreza ao longo da vida. Portanto, meu conselho é tentar diversificar suas fontes de renda. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas você precisará de uma educação financeira contínua e, acima de tudo, saber o seguinte. Use seu tempo sabiamente. O tempo é o recurso mais valioso que temos como seres humanos e os ricos tendem a usá-lo de forma eficaz e eficiente. Eles entendem que o tempo é valioso e limitado, por isso trabalham duro para maximizá-lo e alcançar seus objetivos. Em vez de gastar tempo em atividades sem sentido, como escolher roupas diferentes para cada dia da semana, muitos deles têm um estilo de vestimentos consistente, o que facilita a escolha e economiza tempo. As pessoas ricas evitam gastar tempo em tarefas extremamente simples que consomem muito tempo. Elas pagam outras pessoas para resolver esses problemas. Os ricos se concentram em tarefas produtivas, que os ajudam a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Além disso, eles aprendem a delegar tarefas e procuram colaborar com pessoas talentosas, que os ajudem a alcançar seus objetivos de forma mais eficiente. Portanto, se você deseja melhorar suas finanças e criar riqueza, é importante aprender a usar seu tempo de forma eficaz e se concentrar em tarefas e atividade que o ajudem a alcançar seus objetivos. Eduque-se para a vida, não apenas para a escola. A vida real é muito diferente da escola. Na escola, você aprende teorias e conceitos, mas nem sempre é preparado para os desafios e complexidades da vida real. A vida real é mais desornada e caótica do que a escola e requer uma mentalidade flexível e habilidade de adaptação para prosperar. Na escola, você recebe as respostas primeiro e depois faz a prova. Mas na vida real, você enfrenta os desafios e provas primeiro e depois aprende as respostas e as lições necessárias. Portanto, é importante se preparar para a vida real e aprender a enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. Isso inclui aprender a lidar com suas finanças e, principalmente, aprender sobre negócios. Isso lhe dará a oportunidade de desenvolver habilidades empresariais valiosas, como liderança, tomada de decisão e resolução de problemas, que serão úteis em todas as áreas de sua vida. Existem muitas maneiras de aprender sobre negócios, como ler livros, participar de conferências e cursos e buscar mentores e especialistas no campo. Portanto, se você deseja criar riqueza e melhorar suas finanças, é importante incluir a educação financeira como parte do seu plano de longo prazo. Sim, você ouviu corretamente. Pode parecer loucura, mas os ricos fazem isso. Com certeza, você já ouviu a frase, quanto mais você planta, mais você colhe. E é verdade na vida, você colhe o que planta. Isso significa que os resultados que você obtém na vida estão diretamente relacionados às ações e decisões que você toma. Se você planta esforço e dedicação em seus relacionamentos, trabalho e finanças, é provável que obtenha bons resultados nessas áreas da sua vida. Da mesma forma, se você planta negligência e desculpas em suas finanças, é provável que tenha um futuro financeiro incerto. Eu escrevi um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre e o fiz apenas uma vez. Esse livro foi vendido para milhões de pessoas ao redor do mundo e é um exemplo de um ativo. Quando você trabalha para alguém, você está sendo um ativo, enquanto seu chefe descansa ou cria um novo negócio. E isso não está errado. Na verdade, todos nós queremos fazer isso. A grande diferença é que ele sabe como plantar em vez de ser uma planta. Portanto, é importante estar ciente de suas ações e decisões e garantir que você esteja plantando coisas positivas e valiosas em cada aspecto da sua vida. Com o tempo, você verá que os resultados se transformarão em uma vida plena e satisfatória, tendo um futuro financeiro sólido. E para ajudá-lo, ao fazer uma compra, pergunte a si mesmo o seguinte, essa compra tirará dinheiro do meu bolso a cada mês ou colocará dinheiro no meu bolso a cada mês? Se a resposta for a primeira opção, avalie se realmente você precisa disso em sua vida ou se é apenas a sua mente tentando fazer você gastar. Internalize cada uma dessas ações em sua vida. E eu te asseguro que você poderá ganhar muito mais dinheiro. Se necessário, assista esse vídeo quantas vezes for preciso para fixá-las em sua mente. e aí E aí Obrigado.